Nós nos organizamos no domingo, começamos a conversar aqui a equipe, vamos fazer um evento especial, é um dia especial nessa sexta-feira então, uma programação especial. Mas aí, quando a gente começa a juntar os nomes, nós vemos que nesses 84 anos de história tem muitos nomes que passaram por aqui, claro que nem todos as devidas recordações que seriam merecidas. Então, a gente decidiu convidar as pessoas para estarem conosco, só sexta-feira seria insuficiente, então a semana toda será de participações especiais. E o Cristiano até correu ali do lado para pegar o lencinho, porque agora a gente conversa aqui com a nossa querida Tânia Casquel, Tânia Cecília Tavares Casquel, que por muitos anos foi a diretora aqui da Rádio Clube, também no Jornal Debate, pessoa da qual nós temos uma grande gratidão e uma grande satisfação, viu Tânia? E poder conversar nessa manhã de terça-feira aqui na Rádio Clube. Bom dia! Bom dia, Tiago! Bom dia, Cris! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo jóia! Que saudade de vocês, gente! Eu tenho acompanhado aí o trabalho, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história, principalmente porque, assim, essa mudança que a gente está fazendo agora foi uma sementinha que fui eu que comecei, quando eu estava aí, preparando toda a documentação, fazendo os primeiros contatos, para que hoje, né? A gente não imagina que uma sementinha plantada lá uma hora vai nascer, vai dar certo e é isso que está acontecendo agora. Eu estou muito feliz, eu acho que o sucesso da Rádio Clube é o meu sucesso também, mesmo eu não estando aí, eu fico muito feliz. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, do Tiago, do Cristiano, do Salomão e de toda a equipe. Vira e mexe, eu conecto aí de manhã para escutar o jornal de vocês, eu fico quietinha, mas estou lá ouvindo. Essa tecnologia nos permite, mesmo estando à distância, de estar junto aí com vocês. Pois é, Tânia, e a gente fica muito contente, né? E você já até antes pouco ia falar, porque esse processo da migração, Cristiano, ele não começou ontem, antes de ontem, o mês passado ou alguns meses atrás. Faz nove anos que esteve nisso, 2014, né, Tânia? Quando surgiu a oportunidade da época, eu me lembro que a Tânia foi lá, abraçou, não, vamos, 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 e havia uma grande expectativa com relação a isso. E a Tânia pegou, foi lá e a clube conseguiu esse canal, essa frequência. E, Tânia, você chegou aqui na rádio, a Tânia, você veja que interessante, normalmente as pessoas querem sair de São Manuel, irem para outras cidades, outras regiões, e a Tânia, ela fez o movimento inverso. Ela veio para São Manuel, morava em São Paulo, não é isso, Tânia? E trabalhava em grandes emissoras de lá e veio para a Rádio Clube. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua história aqui com a rádio. Isso, exatamente. Eu comecei a minha trajetória na Rádio Globo, CBN, em São Paulo, na década de 90, e aí eu permaneci por São Paulo, fazendo aí vários trabalhos nas agências, né? Então, em essa ação, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, e aí eu saí de São Paulo e fui para o interior. E foi nesse momento que eu fui para o interior que eu apresentei o meu currículo, apresentei o meu trabalho para a Liliana e também para o Miltinho, e também para o Gil do Sanches na época, né? Porque ele foi um grande incentivador do meu trabalho. E aí eu comecei a... foi feita uma proposta e eu comecei a trabalhar na Rádio Clube. Isso foi no ano de 2000. Então, eu passei 20 e tantos anos aí pela Rádio Clube. Pois é. 20 e tantos anos. Ô, Tânia, e você é engraçado, né? Porque ela pegou, ela veio para o interior, toda uma dinâmica, toda uma energia. Hoje é fácil, né? A gente vai lá, liga Facebook, liga Instagram, liga YouTube, consegue acompanhar a rádio, mas há 20 anos atrás, quando você chegou aqui, a realidade era outra, as tecnologias eram outras, a gente sempre encontra com uma foto, algum arquivo aqui, e tudo bastante diferente, né, Tânia? É, a internet era discada, já tinha internet, mas a internet era discada. Então, a gente buscava informações do país pela internet, mas não era tão ágil e tão rápido como é hoje. Então, realmente, a gente tirava leite de pedra. Isso já no ano 2000, imagine antes, né? Pois é. Mas era muito bom. A gente, tu acha que tudo é aprendizado, a gente aprendeu como que tudo progrediu. Quem te pega hoje, essa moçada não entende, né, quando a gente fala que a ficha caiu, que o... um CD, um LP, né, a dificuldade que a gente tinha para colocar uma música, né, Tiago? Que não era... Hoje é tudo no computador, é rapidinho, é num instante, a gente tem uma gama incrível de vitrine musical para a gente estar passando para o nosso ouvinte, e antigamente não era assim não, né, era toda uma programação, tinha que separar os discos, tinha que separar as fitas. O Salomão sabe muito bem como que foi essa trajetória, né, mas a gente aprende, a gente vê como a tecnologia é boa e o que ela traz para a gente hoje, né, todas as possibilidades, isso é muito bom, isso é muito bom. Apesar da gente ter tirado o leite de pedra na época, hoje a gente vê que tudo evoluiu, isso é perfeito. É excelente, né? Tânia, você quando chegou, você chegou como jornalista, é isso? Você fazia parte de jornalismo, que tipo de trabalho você fazia na rádio antes de assumir a direção? Esse jornal que hoje vocês têm aí, eu implantei ele na época, a gente tinha um jornal matinal também, e aí eu fazia toda a parte de redação desse jornal. E também fazia as reportagens de rua, na época a gente não tinha repórter mesmo, jornalista, com formação como eu era, que ia para a rua fazer reportagens e fazer coberturas. E aí eu fui implantando isso na emissora, tudo dentro do que a cidade comportava, do que a cidade aceitava, porque tem certas situações que a cidade não fazia parte da cultura, e a gente não tinha como colocar isso vindo, agredindo, vamos dizer assim, a cidade. Uma situação, eu trabalhava na rua em São Paulo, então eu tinha uma certa atividade, e que eu tentei implantar da melhor forma aí, mas respeitando sempre o nosso público, sempre a nossa cidade. Então, foi o jornal, depois foram as reportagens de rua, e depois eu fui implementando aí as entrevistas em estúdio, as coberturas dos eventos, e eu acho que foi um crescimento bem bacana. Eu imagino a facilidade que era, né? Porque hoje a gente tem questão da tecnologia, você tem condições de já ir preparando alguns materiais, a gente já vai deixando do jeito e abre. Agora, há mais de 20 anos atrás, para fazer um jornal, começava então às 7, 7 e meia da manhã, Tânia, tinha que pular cedo da cama, né? Tinha. Eu começava à noite da minha casa, e aí terminava de manhã aí na emissora, e era tudo impresso, a gente tinha que imprimir o jornal para os locutores lerem. Não é hoje fácil. Hoje não tinha essa facilidade de computador, que a pessoa lê direto no computador. Você tem uma tela. Eram dois locutores. Sim. Imagina o trabalho que era já desde aquele tempo, né, Tânia? E em 2005 você assumiu a direção da rádio? Olha, eu não me recordo bem a data, mas eu acredito que foi mais ou menos por aí, sim. 2005. E foi até 2019, se não estiver enganado, né? É, eu acho que foi isso mesmo. Até 2019. Que bacana. Então, olha, Tânia, a gente fica muito contente mesmo de ter você aqui conosco, uma pessoa que ficou, você veja aí, então há 14 anos, 14 anos na direção da rádio, né, Cristiano? E mais outros anos também trabalhando como jornalista, como repórter, e que tem uma, realmente um papel muito importante, teve o seu espaço, né? E como a gente colocou e você também registrou, se hoje a gente tem o nosso caráter experimental aí no FM, se hoje a gente tem, na sexta-feira próxima, a oportunidade de estar desligando, se não, a Eme começou lá atrás, a pessoa que correu atrás disso tudo, a gente fez questão de ser a primeira a bater papo conosco aqui, foi você. Muitíssimo obrigado, viu, Tânia? A gente fica contente por esse bate-papo e por essa oportunidade de você estar conosco. Obrigada eu pela oportunidade, parabéns para a Rádio Clube, parabéns para toda a direção, também parabéns aí para a Liliana e para o Miltinho, que acreditaram no projeto e que hoje deram encaminhamento, a você, Tiago, que também sempre acreditou, sempre ajudou, você também é bem tecnológico, você sempre acreditou que a gente poderia estar crescendo e estar aumentando, e só você mesmo, para poder estar aí e estar colocando tudo isso em prática, que é o que a gente começou lá atrás. Parabéns para você, Cristiano, vamos reino de saudade. Eu também. Tudo de bom para você. A professora Aninha Teixeira mandou um abraço. Outro dia eu fui aí na rádio, acho que você não estava, estava o Salomão. Cristiano até deu uma fugidinha. O Cristiano, gente, para quem está assistindo, ele até deu uma fugidinha, foi lá pegar o lencinho, viu, Tânia? Ele foi buscar o lencinho. E certamente muitas histórias também desse período todo, né, Tânia? É, a gente fazia um jornalismo com responsabilidade, mas a gente fazia com coração e com felicidade. Então a gente sempre se divertiu muito com responsabilidade, fazendo aí o trabalho, Tiago. Sem dúvida nenhuma. Tânia, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, beijão e um bom restante de semana para você. Até breve, né? Esperamos recebê-la em breve aqui nos estúdios. Para todos nós, até breve, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí Tânia Casquel conosco aqui nos estúdios da Rádio Clube, mesmo que de forma virtual, não é, Cristiano? Exatamente.